Hoje eu tenho um treino especial de abdominal pra você, a gente vai fazer muitos exercícios, variações pra você trabalhar o abdômen de formas diferentes, fortalecer o seu corpo o último é o mais difícil, é um desafio e eu quero que você me acompanhe em cada exercício Vamos comigo! Olá, tudo bem? Eu sou o professor Fábio, seja bem-vindo a nossa série de treinos e conceitos de arte marcial O treino de hoje, como eu falei, é pra você fazer junto A gente vai deitar aqui, fazer os exercícios, você me acompanha aí e a gente vai fortalecer o abdômen, que é uma região muito importante pro lutador Aqui é o centro de força do nosso corpo, é o centro também de equilíbrio e a gente muitas vezes na luta pode até receber golpes nessa região Então a gente tem que ter o abdômen forte, a musculatura forte E pra isso a gente faz força, se exercita Então vamos comigo nessa sequência, em que a gente vai fazer cada exercício e você me acompanha com coragem, com disciplina, com força de vontade Esse é o tema de hoje Vamos começar? Ó, eu vou fazer os exercícios no tatame, você pode ir em casa fazer no chão ou então estender uma toalha, um edredom, pra ficar mais fofinho, mais gostoso Mas não precisa, só pra ficar mais confortável Vamos lá? Primeiro tipo de abdominal simples Coloca os pés lá no chão, mão na cabeça, a gente vai subir, ó E vai contar toda vez que subir, tirar o ombro do chão Fazer 20, faz comigo, ó Um, dois, ó, força no abdômen Três, quatro, cinco, seis, sete, força Oito, nove, dez, mais dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e vinte Respira um pouquinho Cada exercício, eu vou falar um pouquinho pra você descansar A gente já começa o próximo Esse aqui foi o mais fácil E você vai começar a sentir com os exercícios que o seu abdômen vai cansar Vai doer um pouquinho Força de vontade Continua Vamos pro próximo? Ó, você vai deixar as pernas no ar agora, tá vendo? Como é que tá a minha perna? A gente vai cruzar o braço Subir, afastar o braço e voltar Tira bem as costas do chão, vamos lá? Um, ó Dois, capricha Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Agora começou a doer um pouquinho Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E vinte Ufa Deu pra sentir? O importante que a gente tá falando aqui É justamente essa força de vontade Vai doer, né? O exercício às vezes é difícil Mas você não desiste Eu vou mudar agora um pouquinho Em vez de fazer deitado A gente vai fazer ao contrário Uma outra forma de trabalhar o abdômen Ó, comigo Coloca o antebraço no chão E tira o joelho lá, ó Fica só com o pé Tá vendo? E a gente vai puxar, ó O joelho na direção do pé E voltar Um Dois Três O joelho na direção do braço, né? Quatro Cinco Força Seis Sete Oito Nove Dez Um Dois Três Capricha Quatro Cinco Cinco Seis Sete Oito Nove Vinte Respira um pouquinho Essa pranchinha que a gente faz Também é um exercício que a gente tem que fazer força no abdômen Pra deixar o corpo retinho Fortalece bastante Vamos fazer ela e segurar A gente vai manter a posição, né? Ficar paradinho Comigo, ó Prepara E seguro E vai pensando aí, ó Na força de vontade Como isso é importante pra um lutador Você já assistiu, provavelmente Um dos mais importantes aí Filmes de luta Que é do personagem Rock Balboa Né? Tem uma série de filmes muito legais E um dos filmes Né? Que ele até tá mais velho Ele fala da importância dessa força de vontade De você resistir as dificuldades E seguir em frente É Isso a gente pratica no exercício Força Respira Capricha Só mais um pouquinho Deixa o abdômen doer Só mais cinco Quatro Três Dois Um Relaxou É Legal? Vamos deitar de novo? Vamos pro próximo tipo Tá cansado? Não, né? Sem desistir Vamos lá Deitou A gente vai fazer o mesmo movimento anterior Só que a gente vai subir um pouquinho mais pra sentar E pensando aí no Rock Balboa A gente vai fazer dois socos Toda vez que subir Vamos comigo? Ó Vamos lá Um Soco e soco Dois Três Quatro Cinco Vira bem o tronco, ó Seis Sete Oito Nove Dez Sem desistir Um Tem mais dez Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Relaxou Tranquilo até agora? Vamos lá Respira Deixa eu até ajeitar aqui O uniforme, a faixa Porque a gente precisa fazer mais um exercício deitado Vamos lá? Ó A gente vai fazer agora Em vez de mexer o tronco A gente vai mexer a perna Então você vai ficar deitadinho lá Tirar a sua perna do chão e sustentar Isso aqui já é difícil A gente vai afastar a perna E cruzar Afastar E cruzar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Um Força Dois Se quiser tirar o tronco aqui Vai ficar mais difícil Cinco Seis Sete Oito Nove Vinte Uh Se quiser bater um pouquinho assim ó Com a pontinha do dedo no abdômen Pra relaxar Vamos fazer mais um exercício parado Ó que legal Senta Joga o tronco um pouquinho pra trás Tira o pé do chão Isso aqui ó É o exercício Nossa professor Só isso Segura aí pra você ver Força no abdômen Respira Capricha Só mais um pouquinho Tá acabando Tá acabando Tá acabando Tá doendo a perna também Também Força na musculatura Força na musculatura Só mais dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Dois E um Relaxou Pra você respirar Vou dar um tempinho de descanso Vamos fazer mais um exercício sentado Né? Esse também vai usar bastante a força do abdômen A parte de baixo principalmente Lembra que eu falei? Essa região é responsável Por muitas técnicas Né? Chute Soco A gente tira a força do centro e do corpo também Isso aqui participa de cada golpe Vamos lá Vamos atrás Pé no ar Eu vou descer um pouquinho o tronco pra trás E voltar Um Mais fácil colocar a mão assim Pra frente Fica mais confortável Dois Três Boa Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Mais dez Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Vinte Aê Legal Como é que tá aí? Tranquilo até agora? Respira Nós vamos ter que fazer mais dois exercícios Né? O primeiro a gente vai trabalhar com o tronco um pouquinho de lado Ó Em vez de deixar o pé lá no chão Eu vou deixar uma perna deitadinha no chão E a outra pra cima E aqui eu vou subir Com a intenção De trabalhar a lateral aqui do abdômen Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Mais cinco só Um Dois Três Quatro Cinco Legal Só que esse aqui tem outro lado, né? A gente tem que trocar, ó Apoiou o joelho de lado Deitou E vai comigo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Um Dois Três Quatro Cinco Relaxou Como é que tá aí? Tranquilo? Fazendo todos? Ah, professor, eu não consigo fazer todos, todos Não tem problema, né? É sempre importante a gente pensar Eu faço o melhor que eu consigo Hoje eu faço esse treino E talvez eu consiga fazer quase tudo Se eu repetir, eu vou melhorando Aliás, repita esse treino Repita todos os treinos Você vai perceber como você Ao fazer pela segunda, pela terceira vez Cada um dos treinos Você melhora Assim que a gente pratica Kung Fu Mas tá na hora do desafio, né? Lembra que eu falei que o último Era o mais difícil? A gente vai fazer um aqui que eu chamo de canivete Isso é bem difícil Eu vou mostrar uma versão mais fácil E se você achar que dá pra fazer a mais difícil Escreve aqui se você conseguiu Tá bom? Vamos lá Ó Agora eu vou deitar E deixar as pernas estendidas E o braço estendido Versão mais fácil Eu tenho que subir Tirar o ombro do chão E levar o meu braço na direção da perna E voltar Então eu faço isso Alternando Um Dois Três Quatro Cinco Vamos dez Seis Sete Oito Nove Nove E dez Respira Versão mais difícil As duas pernas E esse é o desafio Vamos tentar? Respira fundo As duas pernas juntas Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Tá acabando Oito Nove Dez Aê Legal Respira E aí? O que você achou? Esse treino São possibilidades diferentes de exercício Pra você fortalecer o seu abdômen Mas não quer dizer que são as únicas possibilidades A gente pode Fazer outros exercícios E principalmente Usar tudo que a gente fez aqui E mexer na sequência Na série Em vez de eu fazer vinte Eu posso fazer trinta Fica mais difícil Eu posso mesclar Um exercício com o outro Aqui Esse dia de hoje Era pra você conhecer Possibilidades diferentes De fortalecer o abdômen Mas a força mesmo Aquela força de Vontade Que eu falei Faz toda a diferença Se a gente Coloca o nosso coração No que a gente tá fazendo Seja no exercício No treino Na luta Na vida Você vai perceber Como você vai conseguir Muito mais sucesso Como você vai Colher muitos bons frutos Então a grande Sacada aí Da Art Marcel É Força de vontade Isso é um conceito fundamental Que a gente pratica aqui dentro Gostou do treino? Não se esqueça De se inscrever no canal E acompanhar Todos os nossos treinos Aliás Repetir Fazer E treinar bastante Te encontro Na nossa próxima aula Um grande abraço Kim Lai Hum Um grande abraço